Olá, bom dia, bom dia a todos, como está? Tudo bem? Tudo ótimo, pessoal? Tudo a posto? Como está? Tem que me vender? Tem que me vender? Então, primeiramente, pessoal, como sempre, como é que está o som? Como estão me ouvindo? Como estão me vendo? Falem aí, muito obrigado, Tabata, muito obrigado pelo apoio técnico essa noite, espero que a gente não vai precisar de você essa noite, muito obrigado mesmo, mas como é que é? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Como é que me sentite? Como me state vendo? Tudo ok? Tudo a posto? Como está andando? Como me vedete? Ditemi um pouco, ditemi um pouco. Me vedete bem, né? Está tudo bem? Perfeito, perfeito, pessoal, que ótimo, que ótimo. Então, benvindos, benvindos e benvindas, benvenuti e benvenute a tutti quanti voi a questa aula ao vivo, questa lezione dal vivo, no? Di italiano. E, ancora uma volta, benvindos e, ancora uma volta, benvindos, per quelli que se sono già collegati, né? Altre volte. Então, para as pessoas novas, benvindos, né? Mas, então, né? Para as pessoas que não sabem bem como funciona esse negócio aqui das aulas ao vivo de italiano, a gente simplesmente baseia essa aula sobre um episódio do nosso Walk & Talk. O que é esse Walk & Talk? O Walk & Talk é um podcast da Fluency Academy que, pessoal, é um instrumento incrível, super útil porque vai treinar a escuta, a pronúncia, vai treinar o claramento vocabulário de vocês. E esse episódio aqui está baseado justamente no episódio 42 do Walk & Talk, desse podcast da Fluency Academy. Então, essa é a razão por que essa aqui é uma aula ao vivo, 42, ok? Benissimo! Mas me contem aí, pessoal, primeiramente, como vocês estão? Como vocês estão? Então, e também, outra coisa, quem está assistindo com o telefone, por favor, por favor, veja na horizontal, que é melhor, tá bom? Então, e... mas me fala aí, pessoal, então, como está indo, de onde vocês estão se conectando, qual parte do Brasil, né? Na nossa última aula ao vivo, a gente falou muito antes, né, sobre de onde vocês já estão se conectando. Eu estou muito curioso sempre, né, porque o Brasil é um lugar muito, muito, muito grande, né, imenso. Então, é prof. Renato, hein? Eu sou... então, desculpa pela falta de apresentação, que mal gosto, que grosseiro que sou. Para quem não me conhece, eu sou o prof. Renato Marinelli, da Fluency Academy, né, o prof. de italiano da Fluency Academy. E sou o prof. nativo, né, de italiano. E, além disso, eu sou... desculpa, eu sou de Nápoles, que é uma cidade bem no sul da Itália, né, a cidade da pizza, a cidade da música. Que ótimo. Então, vamos vendo aí. Minas Gerais, Piracicaba, Paraguai. Uau, Paraguai, Capo Verde, ah, é um pouco mais perto, então. São Paulo, Osasco, São Paulo, ótimo. São Luís de Gonzaga, RS, não sei o que que é, poderia ser Rio Grande do Sul, mas não sei, tenho certeza. Curitiba, Paraná, Marília, nossa, pessoal. Rio de Janeiro, Cariocas também, Salvador de Bahia, ótimo, pessoal. Então, pra fazer uma apresentação bem rapidinha, né, Palau, interior aquar, aqui, ó, Pará, São Paulo, ótimo, pessoal. Tô viajando, literalmente, né, viajando com a cabeça agora. Que ótimo, pessoal. Tenho uma saudade, eu estou com uma saudade do Brasil. Realmente, pessoal, incrível, porque eu morei no Brasil por quatro meses que voaram. Agora, já faz seis anos, porque isso foi no 2015, e morei em Baral Geraldo, perto da Unicamp, justamente ao lado, né, da Universidade Estadual de Campinas, porque eu morei lá como intercambista, né. E, então, agora, tô com uma saudade sempre, pessoal, que nunca se foi, nunca se foi desse Brasil, é, que ótimo. O frio que está aqui faz um calor, pessoal, faz um calor incrível. Mas eu sei que em algumas partes do Brasil, né, faz, faz frio, né, eu sei, eu sei, a gente comentou na última aula ouviu. Ótimo, pessoal, depois dessa introdução, que é ótimo, a gente, né, vamos começar introduzindo o nosso tópico de hoje, né. Tópico que, pessoal, realmente, eu acho que é uma das obras principais, é a obra, com certeza, mais importante, principal da literatura italiana. E, uma das obras mais importantes da literatura mundial. Agora, vou introduzindo, vou dizendo, qual que é o nome dessa obra, vamos falar sobre quem, né, escreveu essa obra. Mas, antes de começar oficialmente, pessoal, como vocês estão vendo, eu estou falando em português, né. Mas, mas, eu gostaria de saber qual porcentagem de italiano, de italiano, vocês gostariam que eu utilizasse hoje. 40%, 30%, 50%, 60%, 70%. Gostaria, né, que vocês me falassem um pouco, assim, pra eu entender melhor, né, quanto. 50%, 80%, 50%, 50%, vamos vendo, 50%, 50%, 100%, nossa, 80%, 45%, 50%, 40%, 70%, tá bom, tá bom, pessoal, tá bom. Então, vamos dizer que eu vou fazer 90%, caramba. Então, vou falar, vou falar com o 50%, né. Eu sei que tem pessoas que são, provavelmente, tem também um nível mais avançado e gostariam que eu falasse somente italiano. Eu sei. Mas, tem também pessoas que acabam de começar, até poderia ser a primeira vez, escutando, né, uma pessoa falar em italiano. Então, 50%, eu acho que é o justo, porque, porque eu vou traduzindo em italiano, desculpa, em português, as coisas principais, né, que vocês precisam saber, tá bom, e que eu vou dizer em italiano, ok. Vamos fazer isso, pessoal, 50% e tá bom. Ótimo, então, começamos, pessoal, qual que é essa maior obra da literatura italiana? Que, l'opera principale, no, a maior obra da literatura italiana, como vamos traduzindo isso em, como vamos traduzir isso em italiano? L'opera principale della literatura italiana. Vamos começar traduzindo esse título. L'opera principale, principi... oh, nossa, principale della literatura, literatura italiana, ok? Então, a maior obra e l'opera principale. Vocês também poderiam dizer l'opera maggiore da literatura italiana, que é literalmente, né, mais perto da maior obra, mas aqui é o sentido mais de obra principal, né, obra mais importante. Então, posso traduzir também com l'opera principale da literatura italiana, da literatura italiana. Literatura italiana, cuidado aí que tem uma dupla consoante, né, tem essa dupla T, é, literatura, né, fazem, caprichem bem naquela sonda T, literatura, literatura. Pessoal, um exercício que vai ser sempre super útil, né, não somente durante, ao longo dessa live, dessa aula ao vivo, mas sempre. Cada vez que vocês ouvirem um pessoal estrangeiro, italiano, né, nesse caso, repetindo algumas palavras, né, pra que vocês entendam bem a pronúncia, é preciso, é melhor pra vocês repetirem também, né. Então, cada vez que eu vou pedir pra vocês repetirem, por exemplo, essa palavra literatura, literalmente, repitam comigo, literatura, né, comece caprichando bem nesse sonda T, literatura. Essa aqui é uma coisa bem útil, eu acho. Tá bom, pessoal, então, vamos começar aí, vamos começar, então, introduzindo qual que é essa obra. A obra sobre a que vamos falar hoje se chama de Divina Comédia, l'opera dela quale parleremo hoje, disculpa, assim, se chama Divina Comédia. La Divina Comédia, que foi escrita já faz quase 700 anos por o Dante Alighieri. Escrita da Dante Alighieri. La Divina Comédia, escrita da Dante Alighieri, ok? Eu sei que tem até escolas no Brasil que são chamadas, né, com esse nome de Dante Alighieri. Alguém falou que tem uma escola, um colégio, né, em São Paulo que se chama Dante Alighieri. Então, provavelmente, né, esse nome não é totalmente desconhecido, né. Então, essa obra aqui é, pessoal, literalmente, uma das minhas obras, eu acho, preferidas, se não, minha obra preferida da literatura italiana. Eu vou explicar por quê. Vamos, vamos entender por quê. La Divina Comédia. La Divina Comédia. Perfeito. Buonasera a tutti, eh, buonasera a tutti que stanno, que stanno arrivando, eh, que stanno arrivando adesso. Mais uma coisa, pessoal, mais uma coisa muito importante. Ah, como sempre, tem o link pra o PDF. Então, o link tá na descrição desse, desse, desse episódio, dessa aula ao vivo. Por meio do link, vocês podem baixar o PDF, tá bom? Então, lá no PDF, vocês podem encontrar todo, todo o que a gente tá, literalmente, comentando, tá? Ótimo. E, então, vamos vendo, vamos vendo essa parte aqui. Vamos vendo essa parte aqui. Eu sei que tem esse texto bem, um pouco comprido. Não se preocupe, não, pessoal. A gente agora vai, vou traduzir, mas, primeiramente, né, vamos lendo, né, essa, essa parte aqui de italiano, que tem esse, muito italiano, mas vocês, vamos me falar, qualquer, a, percentagem de compreensão de vocês. Dante Alighieri é considerado o padre da língua italiana. E o seu capolavoro indiscusso é, proprio, la Divina Commedia. Quest'opera é um poema que fala do viagem imaginário que compie o stesso Dante, attraversando o inferno, o purgatorio e o paradiso, ao fim de encontrar se stesso e de purificarsi. E, então, pessoal, eu sei, é muita coisa, é muita coisa, vamos começando assim, nesse jeito não muito leve. Eu sei, é melhor começar assim do que acabar mais forte, né, que vamos ficar mais cansadinhos. Mas, pessoal, me falem aqui, qual a porcentagem desse começo, né, desse texto, vocês entenderam? Cento, cento per cento, ótimo, oitenta por cento. Que bom, pessoal, que bom. Parabéns. Faço todo o processo para baixar, mas não aparece no meu correio. Então, isso aqui, a tabata, provavelmente, pode ajudar você, né, com as coisas técnicas. Cento per cento, settanta per cento, novanta per cento, bravissimi, bravissimi, ho capito tudo, vabbè, fantastici. Sessanta per cento, bravi, bravi, più del cinquanta per cento, quindi state capi... Guardate che non é, non é facile, eh, insomma, non é facile capire tutta questa, tutta questa cosa. Ora tradurrò tutto quello che ho letto, però complimenti, eh, ragazzi, veramente complimenti, veramente complimenti. Benissimo. Vittoria Paterna Fala, mi piace soprattutto la storia di Paolo e Francesca. Quella é uma história pazzesca, pazzesca, complimenti. Quindi, attenzione solamente, Vittoria, brava chi ha iscritto il commento in italiano, però si dice mi piace con una C, ok? Mi piace soprattutto, brava, la storia, senza la E all'inizio, quindi solo storia, ok? Di, con la I e non con la E, Paolo e Francesca. Per il resto, bravissime. Io già avevo studiato nella facoltà, quindi non valeo 100%. Già tocca il mio e-mail. Ah, ottimo, questa qui è per la cosa del PDF. Ottimo, bellissimo. Allora, bellissimo, traduciamo, traduciamo, ok? Quindi, Dante Alighieri è considerato, è considerato, il padre della lingua italiana. E a maggior obra dele, a obra dele, ma è importante, indiscussa significa che non ci ha discussion, né? È probabilmente la stima parola, indiscussa. È il mesmo L'Avola Divina Comèdia, ok? Essa obra, quest'opera, é um poema, então, é um poema, é a mesma palavra, que fala sobre a viagem de fantasia imaginária que faz Dante mesmo cruzando o inferno, purgatório e o paraíso, com a finalidade de encontrar ele mesmo, a alma dele, né, e de se purificar, de purificar-se. Embora esse poema seja escrito, né, mais do que setecentos anos, faz setecentos anos agora, ainda é uma obra que deixa as pessoas com a boca aberta, né, totalmente, totalmente destabilizadas no sentido, né, positivo do termo. Vamos vendo melhor as características dessa obra. Então, pessoal, indiscutível, indiscutível, isso aí. Então, pessoal, muito obrigado mesmo, né, também pra, né, me corrigir, porque essa tradução que estão fazendo, obviamente, é sonativo, então, desculpem aí se algumas palavras não são, não são aquelas que são portugueses, mas acho que vocês agora entenderam, né, qual que é esse, o sentido, né, dessa obra. Então, a gente chama, chama dele, do Dante Alighieri, o pai da literatura italiana. Porque ele foi, ele foi uma das primeiras pessoas que começou a escrever com um italiano que é mais ou menos parecido ao italiano que falamos hoje, tá bom? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais esse negócio aqui do italiano. Agora, anque significa embora também, então é isso. Anque se significa embora. Anque sozinho significa também, ok? Essa aqui é a coisa sobre o anque, ok? Perfeito, perfeito. Embora esse poema seja, foi escrito, foi escrito faz mais do que 700 anos, ainda é uma obra que deixa as pessoas com um sentido de maravilha, né, um sentido de maravilha. Então, agora vamos vendo melhor as características, né? Anquecer pode ser mesmo que... E isso aí também, isso aí, isso aí. Ótimo, vamos vendo, vamos vendo. Então, vamos seguindo, pessoal. Agora que eu despertei, provavelmente, um pouco da curiosidade de vocês, vamos seguir isso aí. Então, o que é que é? Que cos é? Que cos é? É um poema allegorico didascalico. É escrito em volgário fiorentino, possede numerose edizioni. Si tratta de uma das mais preziosas testimonianças do Medioevo, e é tuttora estudiada em todo o mundo. Então, vamos começar com a primeira parte. Poema allegorico didascalico. Então, pessoal, eu sei, são duas palavras um pouco desconhecidas, né, que não são muito comuns. A primeira é essa, alegoria. Então, o que é uma alegoria? Cuidado aí sempre com uma dupla L, com uma dupla L aí, com uma dupla L. Alegoria, né? Sempre é bom caprichar onde tem essa dupla consoante. Alegoria, alegoria. Repitem comigo, alegoria. Alegoria é simplesmente uma forma, uma forma narrativa de utilizar uma coisa, né, concreta, né, pra falar de uma ideia que não é concreta, de uma ideia abstrata, tá bom? Então, é como se fosse, né, um elemento narrativo, né, um elemento narrativo, como se fosse uma escamotagem, né, a ser falar em francês, como se fosse simplesmente um pequeno, um pequeno... um... característica, elemento, que vai utilizar o poeta pra expressar uma ideia, um conceito, através de uma coisa bem concreta. O que é essa coisa concreta? É a viagem, é a viagem que faz o Dante, né? Isso aí, pessoal, essa coisa concreta, mas qualquer coisa abstrata é a purificação espiritual dele, né? Então, ele, através da viagem que ele faz, que é uma coisa bem concreta, ele vai transmitindo um significado mais profundo, mais espiritual, né? É isso mesmo, essa aqui é uma alegoria, ok? Didascálico significa simplesmente que tem uma... um ensino, né, que tem uma moral. Didascálico. Então, alguma coisa que é didascálica em italiano significa que quer ensinar alguma coisa. É só isso, é só isso. É uma palavra que vem do grego, do verbo didasco, que em grego significa eu ensino. Então, qualquer coisa, seja didascálica, né, em italiano, significa que quer transmitir um... qualquer forma de ensinamento, um aprendizado. É isso mesmo, pessoal. Descompliquei, espero que descompliquei essas duas primeiras palavras, né? Alegoria e didascálico. Didático, é isso aí, pessoal, é isso aí, didático, didático. Até, pessoal, algumas vezes, né, não é muito bom falar didascálico, às vezes em italiano, porque parece que nem queremos transmitir alguma coisa porque a gente se sente superior de alguma forma. Então, não é sempre um adjetivo positivo, né? Depende muito do contexto, né? Depende muito do contexto. Muito bem, pessoal, então, espero realmente, né, que descompliquei esses dois primeiros adjetivos. Vamos ver essa segunda característica. Escrito em vulgar fiorentino. Então, pessoal, quem já conheceu Florença? Florença, é? Que se fala assim, italiano. Firenze, é? Quem já conheceu Firenze? Esse, esse, buonasera a tutti, é? Eu já, eu não falo sempre buonasera, boa noite, né? Simplesmente porque, se não, falaria isso sempre. Eu, ótimo, ótimo. Então, pessoal, vocês sabem que o italiano, que se fala em Florença, é o italiano originário. Quando a Itália foi estabelecida, tinha vários idiomas, várias línguas, vários dialectos. De repente, né, quando a Itália foi criada, foi estabelecida, o pessoal tinha que escolher um desses idiomas, né? Agora, eu tô simplificando um pouco, mas a história é assim. E de repente, né, o aquilo do norte da Itália, né, o Savoia, decidiram, na verdade, não somente eles, né? Tive, obviamente, um processo, mas o fiorentino, que é o dialecto de Florença, de Firenze, é, appunto, la língua que, poi, é stata scelta, la língua que é stata scelta, da, gli italiani, come língua propria, ok? Ok? Quindi, l'italiano que eu parlo in questo momento con voi é l'italiano que é stato scelto a partire da, da Firenze, ok? Da Firenze. Quindi, il volgare fiorentino non é altro que, sostanzialmente, volgare, no? Volgare fiorentino. Volgare significa che é del popolo, no? Quindi é il fiorentino que é parlato dal popolo, ok? Dante ha scelto di scrivere il suo poema nel fiorentino non delle persone molto culte, ma del fiorentino che era parlato giorno per giorno, ok? E questo é, esattamente, questa è una cosa molto, molto, molto bella, perché lui, in questo modo, si è voluto avvicinare, no, al popolo. Então, semplicemente, agora, traduzendo, traduzendo un segundo, pessoal, sto dizendo, semplicemente, che o Dante decidiu escrevere essa obra in volgare fiorentino, né? Que è il dialecto di florenza che è parlato dal popolo, non per i intellettuali, o per le persone della igreja, non, per il popolo. Quindi, volgare fiorentino significa che è parlato dal popolo di florenza, è? È questo, è il più coloquiale. È questo, è il più coloquiale. Possiede numerose edizioni. Então, pessoal, sabe que, sabe que, a gente temete uma expressão por isso, porque quando a Divina Commedia, quando la Divina Commedia é stata escrita, non esisteva ancora la stampa, ok? Quindi c'erano le persone che copiavano a mano tutte le cose della Divina Commedia e commentavano, commentavano tutto quello che loro copiavano. Non si limitavano solo a copiare, ma commentavano tutti i pezzi. Allora, ci sono state sempre tante edizioni, no? Di questa Divina Commedia, fino a quando non c'è stata l'invenzione nella stampa. Però, poi, più di 150 anni dopo, no? Quindi molto più tardi. Simplesmente, pessoal, esse negócio das Edisons, né? Da Divina Commedia, indica, simplesmente, che questa Divina Commedia, questa Divina Commedia, questa obra, no começo, come che non c'è ancora la invenzione della prensa, la storia, questa è stata l'invenzione della copia, la storia di mano, ma, la storia, la storia di quello che era scritto. Quindi, la copia originale della Danta Ligieri, di repente, le persone commengono a copiar, perché c'è stata molto successo, quando la pubblica questa obra, perché tutti i nostri amati, quindi tutti i nostri amati, quindi tutti i amati, copiare, copiare, mas exatamente por isso tiveram numerosas edições, então é por isso que se fala de comento, comento secolare, no sentido que o comentário, a obra, demorou um século, isso, né? depois, pessoal, se trata de uma das mais preciosas testemunhas do Medioevo, claramente sim, pessoal, porque ele falou muito sobre a idade dele, a época dele, e ele vivia no Medioevo, né? E esse Medioevo, pessoal, era um tempo realmente muito duro de viver, e a gente tem documentos históricos que comprovam como que era viver durante aquela época, mas também, pessoal, essa obra do Dante, ela deixou pra gente muitas informações sobre a época histórica, né? do Medioevo, ok? E tuttora é estudiado em todo o mundo, allora, ragazzi, sapete que, sapete que quest'opera é veramente estudiada em todo o mundo, ancora, setecento anos depois, é estudiada em todo o mundo, allora, eu me sono portato da casa, vamos vendo un segundo as perguntinhas aqui, eh? Vitória fala, sem explicações, não podemos entender as implicações políticas da época e o ataque de Dante aos seus inimigos, a quem ele destinava ao inferno. Que bom, Vitória! Nossa, que bom esse intervento! Gostei muito! Nossa, é uma coisa, pra mim, pessoal, é uma coisa muito linda, né? Ver que vocês sabem muitas coisas, né? Sobre o Dante Lier, sobre essa obra, sendo não italianos, né? Pra mim é muito, é uma coisa muito fascinante, parabéns, parabéns realmente, pessoal, porque, porque essa aqui, por exemplo, do que a Vitória tava falando aqui com a gente, é uma parte da realidade histórica do Dante. Dante, de repente, ele brigou com todo mundo, brigou com todo mundo em Florença, porque em Florença, pessoal, tinha vários conflitos políticos. Como que era uma cidade muito poderosa, muito rica, tinha também conflitos políticos, tá bom? Então, especialmente entre esta seção, grupo político, esse que se chama de Guelfi Bianchi, e esse outro que se chama de Guelfi Neri, tá bom? Então, esse Guelfi Bianchi, eram aqueles que gostavam mais do Império, mais do Rei, eles queriam que a Igreja ficasse menos no meio da gente, né? Da gente de Florença. O Guelfi Neri, em vez, diferentemente, eram aqueles um pouco mais conservadores, mais amigos da Igreja, e eles queriam que a Igreja, na verdade, tivesse não somente um poder espiritual, mas também um poder político. Isso mesmo. Tá bom, pessoal, então essa aqui, e Dante fazia parte de Guelfi Bianchi, ok? E ele tinha que abandonar, de repente, a cidade dele, Florença, porque ele estava dirigindo, organizando as manifestações, as protestas contra esse Guelfi Neri. E então, ele também tinha uma personalidade muito ativa politicamente, pessoal. Ele era um ativista, como se fosse, né? Mas agora, pessoal, voltamos ao assunto. Dante teve que sair da cidade, não é isso aí? Ele tinha que abandonar a cidade, Nelio. Ele tinha que abandonar a cidade e ele nunca voltou, nunca voltou. Não é mai tornado. Allora, estou falando um pouco em português, eh? Forse. Parlerão um pouco de italiano, dai, em quest'altra mezzura. Allora, eu tenho portado com mim hoje, guardate que eu portato, eu portato esta. Não estou fazendo uma publicidade, mas para farvi capir que este aqui é um livro da Divina Commedia, escrito da um giapponese que criou um manga da Divina Commedia, um fumeto-manga da Divina Commedia. Imaginem essa coisa aqui, um giapponese de uma cultura tão diversa da aquela italiana, da aquela brasileira, que se apaixona tanto por a Divina Commedia, de este viagem de Dante, no? Atraverso o inferno, o purgatório, o paradiso, que arriva a escrever um fumeto. É uma coisa incrível, se ci pensate, que é a modalidade de expressão dos giapponeses, se vogliamo, no? Tradizionais, i manga. Então, pessoal, traduzindo, estou dizendo que este livro aqui que acabo de pegar e de ensinar para vocês é que tem um cara japonês, na verdade um cara bem famoso, que cria, faz manga japonês e que ele criou uma versão da Divina Commedia como se fosse um manga. É um manga, é um manga da Divina Commedia. Ele tem essa paixão tão forte pela Divina Commedia que ele chegou a escrever um manga. E uma coisa linda, pessoal, linda, isso significa que realmente o Dante despertou alguma coisa, né? Nas pessoas das culturas mundiais, né? Ele chegou a tocar, a mexer com alguns pontos dos seres humanos, né? Provavelmente isso também é uma das razões, porque depois de 700 anos, a gente continua estudando essa obra, né? Que coisa linda. Então, pessoal, somente para dizer que, também, esses assuntos aqui culturais, normalmente não se encontram muito nas aulas de idiomas, né? Das escolas tradicionais. Eu tenho que dizer que me sinto muito fortunado, tenho muita sorte, porque aqui na Fluency Academy, os professores têm essa possibilidade, né? De ensinar também com uma cultura e com os elementos culturais que fazem parte, né? Ao final do dia, da língua, do idioma. E, claramente, pessoal, hoje as turmas, né? Para se inscrever na Fluency Academy estão lotadas, mas vocês podem se inscrever na lista de espera para saber quando essas turmas reabriram, né? Eu aconselho, realmente, vocês de se inscreverem, porque os outros professores, né? Somente eu, né? Os outros professores também, eles gostam muito de ensinar com a paixão da cultura, né? Então, tendo a cultura bem, bem na cabeça enquanto a gente está ensinando, porque depois eu ensino, vai ficar mais leve, vai ficar mais leve para todo mundo. Então, pessoal, vamos continuando, vamos continuando aí. Domanda típica de um professor de italiano, ok? Vamos ver quais são as perguntas típicas de um professor de italiano, né? O que eu poderia até fazer, né, para vocês, né? Vamos vendo. Luigi, me puoi espigare que cos'è la Divina Comédia? Luigi, você pode me explicar o que é a Divina Comédia? É? Então, você pode me explicar o que é a Divina Comédia? Que cos'è a Divina Comédia? L'abbemos visto. Ah, se faz um mangá, obrigado. A Divina Comédia é um poema allegorico didascalico, ok? Um poema que tem, claramente, né, essa viagem como elemento concreto, mas transmite mais o sentido de ideia, de conceito, de ansino, né? Essa aqui é a alegoria, ok? A alegoria é também a parte de ansino, didascalico, ok? Depois é um poema, ok? Ótimo, ótimo. Faça o curso Afunso e posso dizer que é ótimo. Muito obrigado, Sandra, muito obrigado. A gente sempre espera, né, de fazer um melhor, né? Vejamos um poema que me ensadira que cos'è una alegoria. Acabo de explicar o que é uma alegoria. Vejamos quem sabe me dizer o que é uma alegoria, né? Acabo de dizer que uma alegoria é uma figura retórica, né? Em italiano se fala assim, figura retórica, ok? Figura retórica. Provavelmente é a mesma expressão em português, né? Figura retórica, né? Uma figura retórica que, através de um elemento concreto, vai expressando e vai se referindo a alguma coisa mais ideal, alguma coisa mais abstracta, né? Como nesse caso, a purificação espiritual, ok? Purificação espiritual. Quisa fazer um reassunto do Inferno de Dante? Quem sabe fazer um resumo do Inferno de Dante? Cuidado aí, pessoal, sobre um erro de pronúncia, né? Que muitas pessoas brasileiras podem fazer, que é na pronúncia mesmo de Dante, né? Eu sei que no final tem esse TE, mas em italiano é mesmo TE. É mesmo TE. Nao é CI, mas é TE. Dante, ok? Então, quem sabe fazer um resumo do Inferno de Dante, ok? E sei que são os cípicos, né? Pessoal, você sabe que, em Itália, a scuola, é obbligatorio para nós estudiarem Dante. Lo estudamos dalle, dalle medie, ok? Dante Alighieri, La Divina Commedia, Poi, a liceo, no? Lo estudiamos ancora più approfonditamente. E queste sono veramente le tipiche domande, semplici, devo dire la verità, che può fare un professore a uno studente italiano, ok? E lo estudiante italiano deve saper rispondere, no? Deve saper rispondere bene. Benissimo, benissimo. Então, pessoal, tem agora, tem perguntas, tem alguma dúvida? Sono molti capitoli, lo so. Vediamo ora di cosa parla. Parla del viaggio immaginario di Dante per l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Falamos sobre isso, no? Abbiamo detto che, quindi parla di questo viaggio immaginario, no? Dante, praticamente, inizia a viaggiare perché si sente perso. Ele começa a viaggiar perché ele se sente perdido. Mas perdido no sentido espiritual. Ele se sente che ele não entende mais o que ele deveria fazer com a vida dele. Então, ele se sente perdido. Ele se encontra nessa selva obscura, né? Uma selva obscura que, de repente, né? Ele não vê nada. Tá tudo muito escuro. E isso é um símbolo, pessoal. Isso aqui é um símbolo, símbolo da perdição dele, né? Al termine del viaggio riesce a vedere Dio. Quando ele chega, depois de ter explorado e passado pelo inferno, depois pelo purgatorio e o paraíso, ele chega na parte final do paraíso. Ele vê Deus, Dio. Mas aqui, né, a gente, vamos voltar no final dessa aula ao vivo porque eu tenho, né, um pequeno spoiler pra vocês que é uma interpretação. É uma interpretação, minha interpretação, não somente a minha, mas é uma interpretação que eu acho muito, muito linda, né? desse final da Divina Comédia onde ele no final do paraíso, né, que tem o São Bernardo que é uma pessoa da igreja, ele dedicou toda a vida dele, né, à contemplação de Deus. Então, ele tem a alma tão pura pra acompanhar ele na frente de Deus, né? que no final pode acompanhar o Dante, né? Ci sono molte tematiche affrontate nell'opera e di questo ora ne parliamo un attimo, no, bene, ma la tematica fondamentale é quella della purificação, no? É quella della purificação espirituale sua. Porque é bello. Bernardo de Claraval, muito bem, pessoal! Parabéns! Parabéns, complimenti! Ma siete più preparati di me? No, non sto scherzando. Bernardo di Claraval, Bernardo di Claraval, se fala in italiano. Ma complimenti, bravissimi, bravissimi. Allora, allora, vediamo, allora, avete capito, no, di cosa parla la Divina Commedia? Parla di questo viaggio di Dante immaginario, comincia con Dante che si trova in una selva oscura, no? In un luogo oscuro. Non sa dove si trova lui e all'improvviso però vede una luce e decide che deve seguire quella luce. Quella luce simboleggia invece la spiritualità sua, no? Simboleggia il fatto che lui si vuole purificare. E a un certo punto, vicino a quella luce, vicino alla montagna che vede, vede Virgilio. Virgilio è un poeta latino latino che ha scritto l'Eneide e che è uno dei poeti che è più ispirato Dante. Ok? Dante si sente molto ispirato da questo poeta perché per Dante questo poeta rappresenta la ragione. Para Dante esse poeta che va essere il guia dell'e durante l'inferno e l'purgatorio il guia Virgilio Virgilio che ha scritto L'Eneide L'Eneide che è un altro poema incribile pessoal incribile questo Virgilio il rappresenta la razione il rappresenta la logica rappresenta la positividad e então pessoal esse Virgilio aqui è uma pessoa che realmente ela influenzou ele influenzou Dante muito durante toda essa obra Ok? Ótimo Ótimo Benissimo Benissimo Virgilio era tanto bello Perfetto Vamos a ver alguns versos famosos né dessa parte inizial Como è che começa esse poema Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura Quella dirittavia era esmarrita No meio do cammin da nostra vida me achei andando em uma selva escura pois a estrada direita estava perdida e ele começa começa assim e começa falando que ele não vê nada e de repente ele vê essa luz né então pessoal também a luz é um tema um tópico bem importante dentro da divina comédia cada vez que tem oscuridade é porque tem negatividade cada vez que tem luz é porque ele vê uma esperança vê alguma coisa positiva né a luz é um tópico bem importante até convém tener outro viaggio até convém seguir outra viagem esse aqui é o Virgílio que está falando né pessoal Virgílio aqui está falando olha Dante o que você está fazendo aqui perdido no meio da selva aqui está escuro é qua é muito muito buio que cosa faz qua sei perso dobbiamo partire tu dovresti seguirmi in un altro viaggio che ti porterò prima a vedere le pene dell'inferno poi le tristezze la malinconia del purgatorio ma la speranza anche del purgatorio no e poi la bellezza del paradiso ok benissimo 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 fantastico bravissimi tutti per quanto riguarda la struttura né essa pequena parte il poema è diviso in tre parti ogni parte è formata da treinta trecanti e in totale sono cento canti ok agora pessoal pelas pessoas que são muito curiosas de saber esses números né cem treinta e três né todas essas coisas tem um valor tem um motivo tem uma razão nada é deixado ao caso con dante nada então o número os números em dante são bem importantes né cada número tem um significado astrologico como se fosse número logico ok quindi anche i numeri sono molto importanti quindi diviso in tre parti l'inferno no il purgatorio il paradiso ogni parte è composta da trentatré canti ok e e questo è il verso celebre di paolo e francesca no qualcuno prima aveva detto uno dei miei versi preferiti uno dei miei canti preferiti è quello di paolo e francesca amor canullo amato amar perdona mi precede il costrui piager si forte che come vedi ancora non me abandona amor amor che a todo amato amar obriga me aprisionou por un prazer tal forte che come pode ver non me abandona então esses que estão falando quem são esses que estão falando são dois caras dois namorados eles tem pecado de luxúria ok de luxúria luxúria acho que essa aqui é a palavra que é um dos sete pecados capitais ok então eles estão no inferno porque eles né foram demais né transportados nesse amor agora claramente pessoal essa aqui é uma visual é uma opinião cristiana daquela época se imagina luxúria muito obrigado eles não mereciam o inferno eu também eu também penso que não pessoal eu também penso que não mas lendo aquela parte né do inferno do paulo e francesca eu pensei que esses caras eram felizes realmente de ficar lá embora fosse o inferno aunque se era o inferno é alora ragazzi siamo quase arrivati alla fine di questa live ah altra cosa que volevo dire altra cosa que volevo dire é muito importante pessoal e que tem também esse essas aqui pessoal são traduções do italiano que é bem antigo ao português mas desde o português ao italiano normal aquele que falamos hoje na Itália a gente agora na Fluence Academy acabou de lançar esse bot no que se chama Bot Explorer no Telegram e ele é incrível porque ele permite vocês de dizer uma coisa em português e ele vai escrever diretamente a tradução em italiano da coisa que vocês falaram em português é um software incrível pessoal é um software incrível eu realmente convido vocês nem pelo menos de experimentar esse bot porque eu achei super massa pessoal então agora chegamos quase no final e o que eu que criei de se pra vocês é um essa é uma obra tão incrível é uma obra tão importante essa que eu faccio fatica no a dar a dar uma como se fosse diciamo uma uma visione d'insieme no ok e però quello que vi voglio dire é que uma interpretação la minha interpretação e l'interpretação de muitos outros é que essa purificação spirituale de dante não é devuta aos peccados que dante ha fatto peccati cristiani ok porque ele se deve confessar mas no segundo muitos dante aveva perso a retta via porque não estava fazendo que era seu destino ok que era que era que de escrever era que de parlare de politica era que de fazer poesia e que não estava fazendo que era seu destino então quando ele se trova davanti a Dio ele se troverá davanti a um volto um um uma cara de um homem que é a cara do dante isso para dizer que no final Deus ficou como se fosse um espelho dele dizendo olha esse aqui é mesmo você que se realizou porque você entendeu que esse aqui é o seu destino aquele de escrever de ser um poeta então a minha inspiração para vocês pessoal é aquela de pensar a esse poema como um poema que vai alimentar vai melhorar aquela sensação de vocês de fazer as coisas que realmente vocês gostam de fazer que realmente vocês acham que é o destino de vocês é isso aqui eu acho que é uma das interpretações melhores pelo menos para mim e eu acho que também o Dante era demais inteligente para ficar pensando sempre na igreja e nos ensinos cristianos não isso aqui é simplesmente como se fosse uma parte superficial da obra mas escavando dentro da obra pessoal a gente vai descobrir realmente que o pecado dele era aquilo de ter ficado demais no meio da política e de não ter escrito essa obra prima que foi la divina comedia ok questo é o significado ok é um poema de auto reflexão da própria pessoa do próprio indivíduo exatamente isso Julia exatamente isso Julia e também pessoal essa aqui é a razão porque depois de setecento anos setecento anos temos com a falar né voi siete in Brasile eu sono qua in Italia e estamos qua a parlare di un'opera di settecento anni fa deve avere qualcosa di magico quest'opera per continuare a parlarne eh io vi lascio io vi lascio con questo è un altro verso che potete leggere assolutamente poi anche nel pdf eh queste sono delle curiosità somente para comentar agora no final in Italia existe una società dantesca italiana existe una società dantesca italiana che se occupa della promozione di Dante in tutto il mondo até existe una società una compagnia una associação che che tem a finalità di divulgar di promover o Dante no mundo imagine isso ogni verso che termina outra curiosità mais una curiosità ogni verso che termina una parte inferno purgatorio paradiso finisce con la parola stelle l'inferno finisce ad esempio con e quindi uscimo a rivedere le stelle e assim a gente saiu para ver as estrelas mais uma vez porque eles subiram dessa dessa como se fosse um burraco no chão que era claramente o inferno e eles saíram desse burraco dessa galeria e encontraram o seu outra vez é aqui deixo vocês descobrirem quais são esses aspectos mais misteriosos da obra eu vou deixar vocês pessoal com eu acho um dos meus versos preferidos de todos os tempos que é isso aqui que é do canto do Ulisse né ele e Dante encontram também Ulisse né da Odissea Ulisse que deixou Troia e foi até a Itália né navegando com o time dele né que tinha as sereias e ele chegou na Itália e a legenda né não sei como se fala legenda a lenda que a lenda seguindo a lenda Ulisse estabeleceu Roma né pronto os netos de Ulisse estabeleceram Roma né vamos vendo vamos vendo aqui considerate a vossa semência fati não fosse per viver como bruti mas perseguir virtude e conoscenza pensem nas suas origens não foram feitos para viver como os brutos mas para seguir a virtude e o conhecimento e esse aqui é o que falou Ulisse para o time deles que tinha eles tinham muito medo né de navegar de além de chegar até o oceano e ele falou pessoal vocês não tem que estar com medo porque a gente tem que saber a gente tem que seguir virtude e conhecimento e hoje pessoal que esse verso aqui é um incrível incrível Enéas isso aí Vitória muito bem muito bem muito bem ragazzi eu vi ringrazio davvero tanto insomma por estarem estarem com me sim foi escrito num passado remoto mas é mesmo muito literário né muito literário muito antigo mas muito bem joao parabéns bravo e allora ragazzi io dopo questa dopo questo verso no di dante io davvero insomma sono emozionato perché siete stati bravissimi siete stati fenomenali fenomenali sapete tantissime cose della divina commedia io veramente mi sono emozionato a vedere voi che parlate di queste cose che interagite con me ma bravissimi 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 complimenti complimenti davvero allora grazie ancora a tutti quanti grazie ancora a tutti quanti io spero che ho che ho in qualche modo svegliato un po' la vostra curiosità su quest'opera no e davvero insomma veramente siete stati fenomenali vi chiedo solamente se vi è piaciuta questa live no di commentare sotto la foto sul canale instagram fluency tv italiano ok e e lì ovviamente insomma mi farebbe piacere avere un vostro feedback ok sulla sul su come è andata questa lezione se vi è piaciuta grazie ancora ragazzi veramente grazie ancora perché siete stati davvero mitici bravissimi grazie ancora buonanotte buonanotte veramente buon noice pessoal i parabéns congratulazioni davvero congratulazioni davvero ok fatti non foste per vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza eh nunca scherzen buonanotte buonanotte a tutti ciao ciao ciao